Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Norte Included na nossa base das criações, que ainda não tem criações, a gente gosta de estabilizar primeiro as coisas, antes de começar a entrar no tema da série em si. Vou colocar para plantar mais uns telhinhos. Temos um probleminha aqui que está começando a acontecer. Começou a descer uma água aqui, coloquei para encher aqui. Tinha quebrado os canos aqui. Começou a descer uma aguinha chata aqui. Vou fazer uma porta aqui só por enquanto, só para evitar um pouco esse desconforto aqui. Mandei fechar aqui em cima. Ah, já fecharam aqui porque esse vapor que estava aqui, estava começando a descer e tem bastante, é 123 kg. Ele vai começar a pressionar muito aqui para baixo e vai acabar estourando os tímpanos dos duplicantes aqui. Então, vou dar uma fechada aqui nessa parte. Vou colocar a prioridade nova na conta disso aqui. Eles vão secar essa parte e vai acabar esquentando demais, né? Porque afinal de contas o vapor está acima de 100 graus, né? Só por enquanto está assim. Eu estou com 4 toneladas de plástico. Vou deixar juntar mais um pouco e aí eu já faço pelo menos duas estação de saída, pelo menos para o lado de fora, para os duplicantes começarem a trabalhar já do lado. Eu poderia até fazer já agora, né? Na verdade, vou deixar dois de espaço aqui. Vou fazer o seguinte. Vou deixar dois de espaço aqui, provavelmente vou colocar um poste aqui no meio. Eu vou por mesmo, mas eu vou dar uma trabalhada aqui nessa parte aqui. Vamos lá. Deixa eu construir aqui meu ação de lançamento. Ela gasta 960. Ainda não tem energia para isso. Não, vou deixar para depois. Depois eu faço isso. O importante é secar essa área aqui, ó. Antes de não pisarem na água. Deixa eu colocar um bloquinho aqui. Mas se caso condensar alguma água, não passar dessa parte. Do outro lado não precisa. Perceberam que começou a dar zica aqui no cloro aqui, né? Deixa eu passar essa estação de piso. Apesar que eu nem preciso dela agora, né? Eu posso construir ela depois. E agora as pesquisas já estão paradas. Já a próxima pesquisa agora é só com pesquisa espacial. Eu vou tirar essas duas portas daqui. Vou tirar esses dois. E aqui no meio eu vou colocar um removedor de carbono. Aqui é uma alguma de ouro. Aqui no meio. Removedor de carbono. E vou fechar essa área aqui. Depois que estiver tudo pronto. E aqui embaixo vai ficar só removendo o carbono. Talvez eu coloque alguma coisa aqui. Um sensor de pressão, provavelmente. Pra ele só ligar quando a pressão aqui passar de, sei lá, de um quilo. Alguma coisa assim. Porque aí ele não fica trabalhando o tempo inteiro, né? Porque ele só puxa de 300 em 300 gramas. Eu vou fazer... Então, só vai ter dióxido de carbono. Vai ser o gás mais pesado que vai ter aqui. Então eu vou colocar aqui pro lado mesmo. Fazer assim. Vou colocar um sensor de ar. Eu nem vou usar a porta end aqui que não vai nem precisar. Tá passando água aqui perto. Eita, tá passando certinho a água. Se eu tivesse medido... A saída desse esgoto... Ah, eu não sei se eu coloco um filtro já aqui e deixo só girando aqui dentro. Esse espaço aqui. É, acho que eu vou fazer isso. Bom, tá aqui. Eu vou fazer diferente. Porque eu não preciso ficar me preocupando com a... Com a água daqui. Bom, tá aí. Obrigado. Deixa eu ver. Tá tudo certo. Ok. Olha o tanto de cloro já aqui dentro aqui. Depois pra tirar esse cloro daqui é fácil. Só colocar uma bomba. Porque, tá vendo? Ele tá começando a prejudicar... A minha pressão de oxigênio. Aí vai subir demais esse cloro. Vai acabar me atrapalhando. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um filtro d'água. E agora, hein? Podia ter deixado ele no meio. Vou colocar o filtro d'água aqui. Vou ter que trocar essa água de lugar que tá subindo. E não tem problema nenhum. Aqui eu coloco uma ponte pra puxar o... Prioridade. Aqui eu subo a água. E ela conecta... Aqui. É, beleza. Vai ficar assim mesmo. Agora, este aqui... Olha lá. Olha. Tem um gelinho aqui. Vou pegar. Vou colocar um removedor de carbono aqui. E vou colocar aquele loopzinho padrão. Só pra ficar... Segurando aqui o... O gás. Então, de cada lado aqui eu vou ter uma porta. É, eu vou por porta mesmo. Eu não vou isolar isso aqui de vez, não. Uma porta aqui. Uma porta aqui. Assim tá bom. Aí eu desconecto... Puxando aqui. Automaticamente essa água vai começar a ser puxada. Aí. Essa entrada... Pra cá. Opa, pera aí. Não preciso nem tirar essa água daqui. Leva esse cano aqui, ó. Ah, não. Não pode passar direto. Não podia acontecer. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Quebra aqui agora. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Uh. Na hora. Essa saída aqui. Caramba, eu não queria passar por ali. Já foi, né? Por aqui, então. Ainda sobra espaço aqui pra eu automatizar aqui talvez a areia, sei lá. Posso tirar esses dois bloquinhos aqui do canto aqui. Aí sobra espaço. Como é que ficou isso aqui? Tá bom. Eu preciso tirar esse cloro daqui, né? Filha da mãe. Colocar bomba mesmo. Se eu tirar esse bloquinho daqui, eu posso pôr... Pronto, esse bloquinho aqui. Eu põe uma bomba aqui. Só pra puxar esse excedente de cloro que acabou entrando demais. Os cabos já estão começando a dar... Sobretensão ali. Pra onde eu posso mandar esse... Gás aqui agora. É cloro? Pode mandar aqui pra baixo mesmo. Não tem problema não. Eu tenho plástico já pra poder fazer... Viruso manual. Nove. A pressão tá começando a subir de novo. Aí depois eu só bloqueei essas duas portas aqui. Pra que estiver tudo pronto, eu só bloqueei essas duas portas. Só quero baixar o cloro aqui o suficiente pra não atrapalhar os duplicantes passando aqui em cima. Coisa rápida. Vou tirar esse bloquinho daqui também. Vai ficar igual. Aí, boa. Parte boa deles saírem com traje é que não precisa se preocupar com absolutamente nada, né? Chão molhado, tipo de gás... Preocupar com nada. Foi só puxar oxigênio já. Tá bom, já pode desmontar. Falei? Rapidinho. Ok, agora... Isto posto, né? Tudo feito aqui da maneira como era esperado. Agora vamos voltar lá pra parte da geração do... Esse... Esse... Cloro que sobrou aqui... Provavelmente ele vai acabar sendo deletado com o tempo. Né? Por causa das trocas de gases ali... Dióxido de carbono descendo... Oxigênio ali... Essas coisas tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Provavelmente ele vai acabar sendo deletado. Esse cloro que tá ali. Tá vendo? Tem cloro aqui. Provavelmente ele vai acabar sendo deletado. Então... Uma preocupação a menos. Vamos lá. Aqui eu já meio que finalizei aqui a parte do... Da geração de oxigênio. Eu só preciso... Fazer o que agora? Eu preciso começar a produzir... Esses gases que estão aqui... O hidrogênio se ele subir ele acaba sendo transportado pra cima. Então tá tudo certo. E eu preciso agora... Começar a fazer aqui em cima as estações de energia. Pra eu enfim começar a produzir energia. E... Eu preciso isolar isso aqui? Acho que preciso, né? Quebrar aqui. Pegar outro fio aqui. Sempre passa o fio antes de construir o... A porta de airlock. Né? Porque se você construir o airlock antes do fio... Ele não entra... O duplicante não entra aqui sem energia. Ok. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Não faço a mínima ideia. Vai ser hidrogênio. Eu acho que eu nem vou atualizar, viu? Vamos ver. Se der pra se ficar legal o layout pra atualizar... Eu atualizo. Tem aqui no meio que vai me atrapalhar. Não tem nada que vai me atrapalhar. Que eu posso colocar... É logo duas estações de energia aqui, né? A hidrogênio. Deixa eu ver. Pera aí. Seria... Alguma de ouro. Porque aqui tá muito quente. Seria... Um. E aí pula quatro. Outro. E aí tem um espaço. Um. E aí pula quatro. Outro. É. É, gera bastante energia. E ainda sobra um espaço aqui na frente aqui pra eu, sei lá, fazer alguma coisa. O mais importante é... Iniciar essa produção. Ih, caramba. Esqueci de colocar um cabo aqui, hein? Mas não tem problema. Aqui eu posso puxar direto dos... Qual que é o meu erro aqui? O meu erro aqui é que essas portas eu não posso passar por elas os cabos de alta potência. O que é que tá essa temperatura aqui? Caramba. 160 graus aqui. É, acho que eu vacilei aqui, viu? Pra eu poder baixar essa temperatura aqui vai dar muito trabalho. Eu queria usar esse vapor aqui depois. Vai sobreaquecer isso aqui. Que droga. Mano, eu vou tirar esse vapor daqui. Que se dane. O que que eu tenho de bloco aqui que eu posso construir de metal? Meus vulcões já voltaram? Não, nenhum dos vulcões voltaram. Não tenho nem ouro e nem cobre. Mostra aí não, senão vocês vão ter que ficar vindo aqui reparar isso aqui. E agora o que que eu faço, hein? Outro vulcão? Bom. E outro vulcão aqui. Um geyser de água salgada aqui. Eu deveria ir lá e já abrir esse geyser. Agora eu fiquei em dúvida, viu? Do lado de cá, beleza. Eu vou ter turbina aqui embaixo e vou trabalhar com vapor. Então tá ok. Tem topeira aqui, mano. Matei o Draco, coitado. Ia achar a topeira e matei o Draco. Tá cheio. Tá cheio. Tá muito quente esse vapor. Tá, beleza. Deixa eu subir aqui e abrir essa área logo. Realizar o abrir o escaneamento. Abre essa porta e vamos ver o que que é aí dentro. Parece um... Vacilador, né? Outro vacilador aqui. Retendo tudo o meu gelo, eu vou usar esse gelo pra... Ah, mano. O que que eu faço? É assim, é melhor eu condensar esse vapor e transformar ele em água do que eu abrir ele e jogar ele pro espaço, né? Com certeza, né? Jogar... Liberar material pro espaço, principalmente água, né? É um negócio impensável nesse jogo aqui. É, água é energia. O dióxido de carbono, a gente até... Dependendo da situação, até aceita jogar ele pro espaço. Mas jogar oxigênio e vapor pro espaço é inaceitável. O... Christian. Ah, mano. E agora? Isso aqui eu tenho que isolar. Tem o que fazer. Chegou de bom aqui. Eu poderia pegar mais duplicantes já. Eu já tenho comida o suficiente pra... Precisa trazer mais gente pra cá. Cada um tá com seu quartinho já. Vamos construir os canos do banheiro. Esses canos, por enquanto, vamos passar eles por aqui. Eu queria nesse episódio aqui já... Dá pra funcionar a parte do... O oxigênio. Não precisa fazer esse negócio funcionar. Opa! Eu puxei uma a mais. Isso aqui pode dar ruim, né? O plano aqui é do quê? É de rocha aí, né? Tá, qualquer coisa depois eu dou uma olhada. Minha preocupação é aqui, ó. Mais 10 de força pro Christian. Eu posso fazer aqui. Isso aqui eu vou deletar. Tá. Primeiro vamos construir aqui. Porque construindo, a gente já começa a mudar a temperatura aqui. Então vamos usar bloco normal pra construir. E a troca de temperatura é mais rápida. Poderia usar o granito que ele tem... E agora? Granito. Falou específico de 0,79. Mas ele conduz melhor a temperatura. Então eu vou usar ele por enquanto. Então é 2 de altura aqui. Mais 2 de altura. Tem 3. 4. 4. O padrão é esse aqui. E vai mais um bloco aqui. Mais um bloco aqui. 4 pra cá. 4 pra cá. Aqui vai um bloco. Aqui vai um... Posso colocar o bloco por enquanto, mas depois vai mudar. E aqui vai uma estação de energia. Acho que eu coloquei uma a mais aqui. Bateria vai aqui. E aí tem mais 4 de altura que eu já tenho que isolar. 3 de altura. Tá nessa altura aqui. É isso. É isso aqui. A garela... Garela. Botar essa galera pra trabalhar. Pra eu que tiver que desconstruir. Cavo que tiver que escavar. Vamos que vamos. Então aqui é 1, 2, 3, 4. Os blocos são só pra diminuir a temperatura aqui, tá? Da área. Como tem a... A carga térmica aqui é mais baixa do que o que eu tô construindo. Então é provável que eu consiga diminuir... Baixar muito essa temperatura aqui só. Construindo os blocos aqui de granito. É bem provável. Então vamos copiar. E... Vou lá. Confinado. Vai ficar confinado aí. E vira, Jana. Não, vocês vão ficar... Não, vocês não vão fazer isso, né? Olha! Agilidade? Vou começar a pensar agora pra onde vai essa energia. Deixa eu ver. Passar o cabo... A linha reta. Pra cá. Já tô colocando o cabo... Já do de 100 mil watts. Acho que é, né? 100. Acho que é 100 mil. Depois eu vou dar uma olhada direita. Mas eu acho que é 100 mil. E é isso. Tá baixando a temperatura? 150. Aqui em cima tá 180. Então tá. É que também tem outras coisas aqui dentro que já estavam quentes, né? Inclusive tem muito granito aqui dentro que já tá bem quente. É, eu vou ter que tomar providências aqui pra baixar essa temperatura aqui. Mas essa sala de energia... Tem que sair. Só eles terminarem de isolar? É assim que é melhor, ó. A portinha. Isolar essa bagaça. É que aqui dentro só fica água e eu vou secando. Tá baixando. Quando tiver abaixo de 125 eu já posso começar a construir os geradores. Eu não ia atualizar, mas eu mudei de ideia. Construir isso aqui. Não interessa nada disso, né? E só meu gás indo embora aqui, ó. Pro espaço. Literalmente, né? Indo pro espaço. Sobrou essa área aqui pra eu fazer alguma coisa. Depois eu vou decidir. Mas esse bloco aqui... Ele vem pra... Peraí que foi material errado. É caro, né? Carinho isso aqui. Apesar que 25 de plástico é merreca, né? No começo pode parecer caro, mas depois vira... Troco de pinga. Tá, beleza. Aqui, ok. Plástico tá lá 100%. Meu dreno aqui tá funcionando perfeito, ó. Se eu colocasse mais um dreno aqui, mais um dreno aqui, aí não ficaria nem a gotinha de água, né? Já tô gastando o gás natural, ó. Tô conseguindo manter aqui a pressão. Não sei, hein. Talvez colocar um atraso no gerador a hidrogênio. Né? Colocar um filtro pro gerador a hidrogênio pra ele dar um pequeno atraso. Pra gastar primeiro o gás natural. Vamos ver. Vamos ver como se comporta. Aqui provavelmente vai chegar a 5 kg de pressão. Se já tá a 4, vai chegar a 5. Ou eu posso simplesmente gastar mais energia nesse sistema. Colocando mais uma prensa. Como eu não tenho mais lixo. Vou pôr mais uma prensa aqui, viu? Vou colocar uma saída de gás aqui. Na verdade, ela tem que ser aqui, né? Assim. Lembrando que eu tô tentando gastar o hidrogênio que eu já fabriquei, tá? E aí eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo gastar o hidrogênio fazendo plástico. Não tá dando certo. Colocando isso aqui. Vai explodir aqui uma bomba agora. Peraí. Hum... Deu tempo. Ah, tinha pouco. Achei que ia ter mais, mas tinha pouco. Peraí que tem que tirar essa ponte aqui. Ou não. Não, deixa essa ponte aqui. Pode pôr a prensa um pra trás. Essas prensas aqui são provisórias, né? Só pra... Deixar produzindo... O plástico. Tem que tá aqui. Certo, tudo certo. Agora eu vou ter um gasto maior de energia aqui. Então eu vou conseguir consumir esse gás natural também. E o hidrogênio. Então tá perfeito. Nossa, outro. Peraí de alumínio. Peraí de 9. Petróleo. Eu tenho 16 toneladas de petróleo já fabricado. Todo aquele petróleo que eu tinha aqui... Olha lá, tá vendo? Lembra que eu falei do chapéuzinho na bomba? Aí, ó. É perfeito, ó. Você não precisa se preocupar com filtragem. Pode fazer isso com qualquer líquido, tá? Com qualquer líquido. Se não tiver um líquido mais denso que ele, dentro do local, você pode aplicar isso com qualquer líquido. Só que... Você não pode secar. Se você vier aqui e meter a mãozona pra secar aqui, automaticamente essa água que acumulou aqui vai pra bomba. Tá? Então, toma cuidado. Essa água aqui eu já posso misturar, né? Ela tá em quantos graus? 63? Vai esquentar demais aqui. Eu não tô muito preocupado com... Vocês sabem que eu não fico... Quando eu tenho gelo, eu não me preocupo muito com resfriar a base quando eu tenho gelo. Agora, quando eu não tenho gelo, por exemplo, quando eu jogo em oásis, vocês sabem que eu rusho o mais rápido possível uma estação de... Ó, tá vendo? Tá começando a faltar oxigênio nos trajes, ó. Por falta de bomba pra puxar. Deu certo aqui, minha ideia? Quase deu, ó. Ficou em 127... 129... Aqui tá 140... Deixa eles terminarem de fechar aqui. Quebra logo isso aqui tudo. E aí eu consigo misturar essa água que tá aqui a 11 graus com esse vapor aqui. Ele vai escorrer por aqui. Posso quebrar isso aqui, ó. Perfeito. Quebra aqui. Vou aproveitar essa água aqui a 11 graus. Nice. Dá aquela baixada na temperatura. Vai dar uma escapada no vapor, mas tudo bem. É mais pra... 120 e pouco. 120, ok. Baixou. Nice, ó. 118. Caramba, perdi muito vapor, hein. Mas não foi proposital, não. Esqueci do... Por aqui. Posso ir lá e resolver. Tá vendo? Tem bastante água fria aqui que tá pingando lá embaixo, ó. São meios de fortuna, né? Bom e velho meios de fortuna. Aqui. 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 Por enquanto, pra dar uma... Temperatura 140. Aqui no canto, 120. Baixou um pouco, mas não o suficiente. Vamos quebrar aqui. Pra essa água salgada começar a acumular aqui embaixo. Perdi dois vulcões aqui. Filha da manha. Tá, vamos dar uma pelada aqui, então. Que isso é o suficiente. Eu vou até começar a construir liberadores. Duas escadas aqui. Acho que eu copiei a blueprint. Se eu abrir aqui... Vai jogar fora, não. Quanto não. Assim. Isso aqui é água. É água, mano. Água é energia. Perfeito. Pra eu começar a mexer com essa parte aqui. Deixa eu ver agora o que eu faço. Terminou o encanamento ainda. Agora eles terminam. Forçando baixar a temperatura aqui dentro. 129. Aqui no canto já baixou o suficiente. Explodiu aqui a placa de pressão. Ela não chegou nem a virar... Água. Ela simplesmente já virou vapor de uma vez. É, aqui tá muito quente ainda aqui em cima. Tem material quente aqui também. Tirar esse material do chão. Vai ajudar bastante. Aqui tá dando 130. É, aqui já foi. Esse canto aqui não volta mais a temperatura. Quer dizer, até volta porque aqui ainda tá quente, né? Tem a transferência térmica aí. Entre um e outro. Essa aqui é a minha estaçãozinha de energia dupla com... Hidrogênio já vai ficar show de bola. Já vai resolver muito dos problemas energéticos. Muita gente acaba tendo aí no mid-late game. Por não saber operar a capacidade energética do jogo, né? Que o jogo te proporciona de energia. Muita gente não sabe lidar com a quantidade de energia que o jogo lhe dá. Né? Eu vejo gente aí usando carvão até o ciclo 600, 700. E aí acaba o carvão. E aí quer criar mucura pra gerar carvão. Meu, isso não existe. Não existe. Carvão é uma fonte de energia boa. Ela funciona muito bem no early até o mid-game. Ela até funciona bem também. Mas não tem como você se manter só no carvão. E ainda mais com mucura. É difícil. Numa base grande, né? Numa base pequena aí com 4, 5 duplicantes. Aí você vai até o ciclo 1000. Só que o carvão que tem disponível na tela. Mas o carvão acaba. A água não acaba. A água no jogo é infinita. Baixar mais um pouco essa temperatura. Coletar tudo. Limpar aqui dentro. Beleza. Vou ter esse limpo aqui. Eu vou... Fazer um cortezinho aqui. E aí eu retorno já pra... Com a... Com a usina aqui pronta. Beleza? Até daqui a pouquinho. Pronto. Bom. Limpei aqui dentro. Tive que tirar a porta aqui do airlock. Não é claro, né? Porque os duplicantes... Eles tinham que ficar esperando a porta abrir. Fechar o tempo todo. Pra jogar o material aqui pra fora. Mas já tô construindo de volta. Tá quase tudo pronto aqui. Deu um daninho de sobreaquecimento aqui. Mas já foi resolvido já. Eu já fiz mais uma placa... De gelo aqui. Pra baixar a temperatura. E essa temperatura agora aqui não sobe mais, né? Aqui dentro não sobe mais. Eu consigo manter esse vapor aqui. Acho que talvez eu deva isolar esse vapor. Lá em cima. Fazendo um bloco aqui. E outro aqui. Eu mantenho todo esse vapor aqui em cima aqui. Por tempo indeterminado. Já que aqui tá 161 graus. Eu consigo manter esse vapor aqui. Pelo menos esse aqui eu consigo salvar. Pra mais tarde, né? Por enquanto eu não vou mexer com essa parte. Acumulando bastante água salgada aqui já. Beleza. Finalizar. Opa! Soterrado. Ué? Dissoterrou sozinho? Bom, ok. Finalizar esse episódio por aqui. E aí eu vou deixar acumular um metal refinado, né? Pra eu poder fazer as turbinas. E já mexer com a área do vapor aqui no próximo episódio. Esse vulcão aqui, eu tenho certeza quase que absoluta que eu vou deixar ele aberto. Dentro do vapor. Porque como vai ser uma área grande de vapor aqui dentro. E eu vou manter uma pressão abaixo de 150, se eu não me engano. Que o vulcão suporta. Abaixo de 150 quilos. Então eu vou conseguir manter esse vulcão aqui aberto. E ele vai produzir sem parar. E vai continuar esquentando o vapor aqui dentro. Beleza? Então eu vou finalizar esse episódio por aqui. Essa porta é muito legal, né? A arte dela é muito bem feita. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.